Anderson, qual a sua opinião a respeito da chave de acesso Google no lugar de senhas de login? Chave de acesso Google é um recurso novo da Google que está prometendo substituir as senhas e 2FA, algo muito revolucionário, que basta você se autenticar muito facilmente, não vai precisar mais de gerenciador de senhas, não vai precisar mais guardar, armazenar senhas, nada. É algo extremamente revolucionário que está vindo por aí. Será que é mesmo? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que seria essa chave de acesso Google. Chave de acesso Google é um método de autenticação baseado no 2FA. Sim, esse método de autenticação, essa chave de acesso Google, ela se baseia nessa tecnologia aqui utilizada pela YubiKey. Só que a diferença é que ela não é um segundo fator de autenticação. Ela é o único, ela será, e é no caso, ela já está em funcionamento, ela é o único fator de autenticação. Então, é um código gerado aleatoriamente no seu dispositivo, no seu aparelho celular ou no seu computador. O que essa chave de acesso faz? Ela gera códigos aleatórios diferentes para cada autenticação que você faz. É como se um software estivesse gerando senhas aleatórias automaticamente para você, toda vez que você acessasse, sem que você precise memorizar essas senhas. Então, você diz, caramba, Anderson, é a solução para todos os meus problemas. Eu não tenho que ficar nunca mais memorizando senha ou armazenando senha. Inclusive, eu vou mostrar aqui a explicação do especialista da Google. Eles dão a explicação sobre como funciona esse recurso. Pergunte ao especialista o que são chaves de acesso. Aí eles dizem que, para aqueles que passaram um quarto de século memorizando senhas, transformando nomes de animais de estimação, aniversários e times esportivos em nossas credenciais de login, é fácil ansiar por tempos mais simples. Primeiro que eles colocam aqui, eles pegam o pior das senhas, ou seja, a forma mais rudimentar ou a péssima forma de gerar senhas, como exemplo para todas as senhas. Só que, de novo, gerar senhas seguras não é isso aqui, não. Isso aqui não é gerar senhas seguras. Nem é recomendado utilizar datas comemorativas, nome de animais, para gerar senha. Então, aqui já começa a falácia. Eles estão pegando o pior das senhas e colocando como se fosse o padrão. Não. O que não é. Você pode gerar senhas de forma segura em um gerenciador de senhas de forma offline, inclusive. E com um algoritmo de aleatoriedade muito, muito seguro. Mas vamos lá. Além disso, encher a cabeça com números aleatórios e caracteres especiais é uma defesa imperfeita. Mais uma vez, nunca, nunca foi dito que você é obrigado a armazenar senhas na memória, apesar de ser uma forma de armazenar senhas muito segura. Inclusive, eu desafio você a fazer isso, memorizar senhas. Por quê? Você estará estimulando o seu cérebro a ficar cada vez melhor. Você estará estimulando a sua memória, seu hipocampo, a ficar melhor em memorizar coisas. Eu era péssimo de memória. Quando eu passei a me forçar a memorizar senhas, eu, um cara que não lembrava nem do que eu comi no almoço ontem, hoje eu consigo memorizar tranquilamente mais de 17 senhas. Tranquilamente. É claro, tem uma técnica. Você tem que criar um hábito e tem que se lembrar dessas senhas todo dia. É claro, senhas importantes que você utiliza para acessar no seu dia a dia. Mas sim, isso aqui não é a única forma. Dá para você armazenar suas senhas em segurança, mais uma vez, em um gerenciador de senhas. Uma década de violação de dados, hackers e tentativas de phishing transformaram as senhas na primeira linha de defesa de uma pessoa em sua principal vulnerabilidade de segurança. Então, eles pegaram tudo o que é ruim da senha, esqueceram a parte boa de como criar uma senha segura, jogaram no lixo e colocaram como se fosse um padrão. Então, vamos esquecer dos gerenciadores de senha, do segundo fator, da autenticação em duas etapas. Vamos esquecer tudo isso e vamos focar apenas na parte ruim da senha. Basicamente, isso que eles fizeram para defender aqui a tese de um futuro sem senha. E como é que é esse futuro sem senha? Eles explicam aqui, ó, que basicamente a chave de acesso é uma credencial FIDU, ou seja, baseado na tecnologia utilizada por esse 2FA de hardware, armazenada no computador ou smartphone, que é usada para desbloquear as contas online. A chave de acesso torna o login mais seguro, segundo eles. Por quê? Funciona usando criptografia de chave pública. E aí, ele explica aqui de forma técnica como é que isso funciona, mas de forma resumida. Como é que isso vai funcionar? Você vai armazenar todas as suas credenciais e vai associá-las a uma única biometria, ou a biometria do seu celular, ou a senha de desbloqueio, ou a biometria do seu smartphone ou do seu computador. Então, você terá armazenado e associado a uma única conta. Então, será tudo concentrado em um único dispositivo. Essa senha, ela será guardada, ela será protegida mediante a sua autenticação. E não haverá mais senhas e não haverá segundos fatores de autenticação. Não haverá mais 2FA. A autenticação, ela se dará uma única vez por códigos que serão gerados em um único aplicativo. Então, se você olhar aqui, abre a sua conta Google e você vai ver que eles já oferecem essa opção aqui. Você pode adicionar mais opções de login, chave de acesso. Está bem aqui. Aí tem que entrar com o seu login. Mas aqui eles dizem que não é possível criar uma chave de acesso neste dispositivo. Por quê? Essa tecnologia, ela não está disponível para Linux. E aí, a primeira red flag, o primeiro aviso que eu faço aqui, por que isso não está disponível para Linux? Será que é porque a implementação, ela não é total transparente? Será que é porque isso aqui foi implementado ainda? Não sei, tá? Isso aqui é uma cogitação minha. Não de acordo com as diretrizes de código aberto, que tornam o software mais confiável? Bom, e aí você vem aqui, adiciona uma chave, né? Você vai fazer uma configuração de acesso e vai, teoricamente, proteger o seu dispositivo de forma muito, muito conveniente. Qual o disclaimer que eu faço em relação a isso? Veja, eles estão, inclusive, acabando com o 2FA. Se você for na sua conta Google, você não consegue mais se autenticar através do 2FA. Eles removeram essa possibilidade. Ou seja, ao que tudo indica, eles estão realmente forçando que os usuários utilizem este método de autenticação. Então, eles têm aqui a opção de senha. Quando você toca aqui em verificação de duas etapas, por exemplo, aí você tenta prosseguir. E, veja, não tem mais opção de você adicionar um 2FA. Você vem aqui, você pode adicionar o número de telefone, que é terrível para gerar 2FA, é inseguro. E chave de segurança, que seria YubiKey, dispositivo físico, ou solicitação da Google. Que aí você toca no seu smartphone, você autentica usando o seu smartphone. Não existe mais autenticação de dois fatores por aplicativo na conta Google. Pelo menos é o que eu encontrei aqui. Eu criei essa conta Google recente e, pelo menos, são as opções que oferecem aqui. Quais são os disclaimers em relação a essa tecnologia? Olha, eu sou conservador em relação aos meus dados. Então, enquanto isso não se mostrar seguro, testado por vários anos, eu não vou utilizar. Porque as senhas, elas foram testadas, como diz aqui, há um quarto de século. E, desde que o usuário armazena as senhas com segurança, ele não terá problemas. Todos os ataques mirando as senhas exploraram justamente essas vulnerabilidades aqui, essas falhas, que não são da Sense, são da geração e armazenamento da senha. Os problemas de senha, como eles pontuaram aqui, nenhum deles está associado a um armazenamento de senha seguro, a uma geração de senha segura. Ele está associado a senhas ruins geradas pelo usuário e senhas que não são armazenadas de forma correta e segura pelo usuário. Agora, quando você armazena senhas com segurança, quando você gera e armazena senhas com segurança, você percebe que não é possível o atacante ir lá e se autenticar na conta, uma vez que ela está armazenada com segurança, uma vez que ela é gerada de forma segura, uma vez que é uma senha complexa. Ainda assim, é um tormento, né? Você ter que ir lá e inserir a senha. Sim. E esse pode ser considerado o ponto mais negativo de senhas e é o que eles batem aqui, de fato. Agora, será que vale a pena trocarmos para ter senhas geradas em um único dispositivo associado a uma única autenticação que pode ser invadida ou invadir a conta associada ao aparelho? Será que ele conseguiria ter acesso também às credenciais? Eu acho que é uma tecnologia promissora que, se for segura mesmo, com muitos anos de uso, ela venha a ser testada, eu considero que pode ser, sim, uma boa opção em relação às senhas. Isso facilitaria o dia a dia. O usuário não precisaria utilizar gerenciadores de senha, geradores de senha. Mas, como eu sou muito preocupado com a segurança dos meus dados, eu ainda sou muito conservador e esperaria essa tecnologia ser testada na prática. Ser testada para valer contra os hackers, contra os cybercriminosos. Para depois eu testar. Para depois eu testar e depois eu utilizar isso para valer. Enquanto isso não acontecer, eu estou fora. Mas, olha, eu estou vendo que é o seguinte, eles estão empurrando isso para as pessoas e obrigando elas a utilizar, a testar isso na marra. É o que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo é a Google eliminando as alternativas e forçando elas a uma opção que, sim, é mais conveniente, é mais fácil, mais simples. Porém, a gente não sabe ainda se essa é uma forma de autenticação, se essa será uma forma de autenticação segura de fato. E, para finalizar, uma coisa que me deixa um pouco preocupado é o envolvimento das empresas nesse projeto. Então, para você ter uma ideia, esse projeto está sendo encabeçado pela Fido Alliance e a Fido Alliance é uma organização composta por essas empresas aqui. Composta por Google, Amazon, Apple, Intel, Meta, Facebook, no caso, Microsoft, enfim. Agora, o que me estranha, por que isso não está disponível para Linux? É isso que me deixa um pouco preocupado em relação a isso aqui, mas tomara que seja algo promissor de verdade, tomara que seja algo que traga mais segurança aos usuários e mais conveniência, porque o que trava as pessoas de protegerem a sua segurança é elas terem que barganhar conveniência, infelizmente. Barganhar conforto e conveniência para ganhar mais segurança, para obter mais segurança. E uma vez que se consegue segurança aliada ao conforto, a gente torna a internet, a proteção dos dados muito mais segura. E aqui, este protocolo, Fido, Fido 2FA é um padrão de autenticação que é utilizado, inclusive, por essa tecnologia, chave de acesso. E quem desenvolve isso é a Google e o Bico, empresa dona desse dispositivo aqui, a criadora desse dispositivo, é que criaram esse padrão aqui, Fido U2F, que é Autenticação Universal. Então, é mais um alerta que eu faço às empresas envolvidas nesse projeto aqui. Será que elas estão interessadas mesmo na segurança dos usuários? Ou será que elas estão mais interessadas na conveniência, tornar seus produtos mais convenientes e não tão seguros? Enfim, eu recomendaria esperar até isso aqui realmente se tornar algo seguro e testado para valer na prática, no dia a dia. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar usando minha boa e velha senha armazenada, gerada e armazenada com segurança em um gerenciador de senhas offline e meu segundo fator de autenticação gerado através de 2FA. Enquanto não for testado para valer, eu vou continuar com isso aí, usando o boa e velho e que funciona. Se feito da forma correta, se armazenado e gerenciado da forma correta, funciona e funciona muito bem para armazenar e proteger nossos dados. Então, essa foi a minha opinião meio que estendida sobre chave de acesso Google. Google.